How to do famosa Oi galera palês aqui é o felipe com o episódio 11 de felipe sobre fisione Aceitia ter uma série nova no canal mas não fomos mais eu sei que iria postar mas acabei tirando que seria O jogo com os carros 3 tá galera corrente pra vencer tirei porque o youtube pulgou tá ai parece que agora focou normal tá ser bugado pra mim não sei se os canais bugaram também que era a enumeração na playlist também quando eu adicionava o fit na playlist não aparecia no canal galera mas ai eu acho que o will cook pode que resolvi esse problema mas enfim vocês vão focar lá pra casa tá porque vamos ter coisa pra fazer lá tá umas duas carnes só assadas ai que bom vamos lá pra casa isso aqui é o que interessa temos um enter irmão pra matar oi 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 os oi oi Mais interpio galera Vou comparsar aqui Bom, estamos em casa, galera. O segundo que é que foi a plancação aqui. Não cresceu nada aqui ainda. Isso ainda esferta aqui. Fiz um troço de ferro Eu vou pegar uma série de monstros fracos Ai não golem galera Por isso eu vou pegar mais ferro Bom galera, eu vou ficar transformando com essa armadura de pepita de ferro Eu vou pegar esse ferro por aqui Se eu coletar isso eu vou usar um pouquinho de recoletar aqui também Pelo menos o creeper é exclusivo aqui Mas enfim Se vocês comparem Eu posso buscar Repsodes que ele Pessoa que ele tem cocos comingos Mas cocos comingos em modo estreia O que assam E sai as 10 da manhã Comentem ai o que assam Para levantar Essa é a minha proposta Porque eu confiei que eu comecei com esse sistema ai de screias com o Youtube O que? Vou passar essa interpio aqui com essa antes que eu perca ela. Vou passar essa interpio aqui. Vou passar essa interpio aqui com essa interpio aqui com essa interpio aqui com essa interpio. Vou passar essa interpio aqui com essa interpio aqui com essa interpio aqui com essa interpio. Vou passar essa interpio aqui com essa interpio aqui com essa interpio. Mas enfim galera, se querer que eu coloquei minha espada. Mas bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!